Oi crianças, tudo bem com vocês? Bom, hoje, antes de iniciarmos nossa aula de matemática, vamos pedir para que Deus nos abençoe trazendo paz, saúde e muito amor para dentro das nossas casas, né? Bom, eu acredito que vocês já estejam com o livro de vocês, né? Marcha Criança de Matemática, abram o livro na página 80, hoje nós vamos ver o assunto de expressões numéricas, expressões numéricas envolvendo adição e subtração, ok? Nós iremos fazer a página 82 e depois as correções, inclusive nós vamos corrigir a 79 que eu pedi na aula passada, que foi a atividade extra. E a atividade extra são as páginas 83, 84 e 85. 84 e 85 é você em ação. No livro que está propondo, vocês construírem um joguinho junto com o colega, só que vocês vão fazer junto com o familiar, certo? Seguindo os passos, as orientações, aí vocês vão fazer esse joguinho, ok? E a 83 é referente a expressões numéricas. Vamos lá, né? Abram o livro na página 80, que eu vou começar a explicar. Essa agenda está disponível no site do colégio e na descrição desse vídeo. Bom, gente, as expressões numéricas, elas têm várias regrinhas. Se você não seguir essas regras, você não vai obter a resposta correta, certo? Vamos colocar aqui o exemplo do próprio livro de vocês na página 80. Karina ganhou quatro balas de mel e cinco de morango e deu duas balas, não foi? Olha aqui, eu tenho uma expressão numérica, eu tenho aqui uma expressão que tem uma adição e uma subtração. Para resolver, eu tenho que seguir a regrinha que diz que quando na expressão numérica tem adição e subtração, sem parênteses, primeiro eu resolvo quem aparece primeiro. Quem é que aparece primeiro? A adição, isso mesmo. Então, eu vou resolver aqui a adição, ó. Quatro mais cinco, nove, menos dois, igual a sete. Pronto. Resolvi a expressão numérica. Simples, né? Muito bem. Estão entendendo? Vou fazer outro exemplo. Aqui. Vou colocar um númerozinho maior. 638 menos 120 mais 50. Ok? Aqui quem é que eu vou resolver primeiro? É a subtração ou é a adição? Isso, a subtração. Por quê? Porque vem antes a adição. Então, eu resolvo primeiro isso aqui. Deixa eu dar uma dica para vocês. Se você souber resolver cálculo mental, já se tiver essa prática, certo? Você pode colocar já a resposta aqui. Mas se você não tem ainda a prática, tem dificuldade, não tem problema você armar a que eu vou fazer. Então, eu vou fazer uma dica na lateral e colocar o resultado aqui. Porque eu quero que vocês façam dentro desse esquema aqui que eu estou mostrando. Certo? Então, vamos lá. Pode ser assim, ó. Arma do lado. 518 menos 120, ó. Certo? Caso não saibam. Faz assim. Tem dificuldade ainda, né? 518, ó. Coloca aqui e repete mais 50. Certo? Vamos lá. 518 mais 50. 568. Resposta. Ok? Entenderam? O que foi que eu fiz aqui? Eu fiz a meia pontinha aqui e coloquei as respostas aqui. Isso aqui é o esquemazinho das expressões. Certo? Eu quero que resolvam assim, gente. Dentro desse esquema. Por quê? Porque fica mais organizado. Na hora que você for estudar, você vai saber de onde foi que saíram os números. Se você só fizer contas armadas, mudar o resultado final, fica uma bagunça. E é bom você indicar quem você está resolvendo primeiro. Certo? Então, é dessa forma que é para ser resolvida. Ok? Agora, a tia vai explicar expressões numéricas com parênteses. Onde é que tem explicando a regra? Na 81, a página 81 tem vários exemplos e está falando da regrinha dos parênteses. Vamos lá. Quando nós vamos resolver uma expressão numérica que tem parênteses, o que é que diz a regra? Resolve-se primeiro o que está dentro dos parênteses. Ok? E o que está fora, a gente vai repetindo. Vamos ver aqui um exemplo. Oitocentos e quarenta e dois, certo? Menos... Vou abrir um parênteses. Menos cento e vinte, mais quatorze. Fecho parênteses. Menos trinta. Igual. Olha aí. Vamos ver como é que você resolve isso aqui. Primeiro, eu vou resolver quem? Isso, o que está aqui dentro, os parênteses, né? E o que está fora, a gente vai repetir. Oitocentos e quarenta e dois. Repito o sinal também, ó. Aí, aqui eu resolvo. Eu faço esse sinalzinho aqui, certo? Como eu já estou resolvendo o que está aqui dentro, eu não preciso repetir os parênteses, certo? E também porque aqui só tem uma operação, a adição aqui dentro. Então, eu resolvo. Vamos resolver aqui de cabeça, né? Isso aqui dá para resolver, ó. Zero mais quatro, quatro. Dois mais um, três. E esse um aqui a gente baixa, certo? Menos trinta. E agora? Agora a gente resolve essa primeira subtração aqui. Ó. Vamos lá? Ah, tia, vamos armar a continha. Pode armar? Pode, aqui do lado. Menos cento e trinta e quatro. Não dá, porque o dois é menor. Pede ajuda aqui, fica três e aqui fica doze, ó. Doze menos quatro, oito. Três menos três, zero. Oito menos um, sete. Setecentos e oito, menos, repita esse trinta, ó. Agora eu resolvo essa subtração. Setecentos e oito, menos trinta, ó. Oito menos zero, oito. O zero é menor, pede aqui, ó. Fica seis e aqui fica dez. Sete. E eu acho esse seis. Seiscentos e setenta e oito. A resposta, certo? A resposta, certo? Oito menos zero, oito. Aqui o zero é menor que três, pede aqui. Tem um, fica dez. Dez menos três, sete. Aqui ficou seis, porque eu tirei um do sete. Seis menos... Aliás, não tem nada pra diminuir, então eu vou baixar o seis. Seis cento e setenta e oito. Ok? Compreenderam? Ótimo, certo? Então é dessa forma que se resolve. Quando tem parênteses, a gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Tá aqui, certo? Não precisa mais repetir o parênteses, porque você já resolveu. Certo? Aí repete o que está fora e vai calculando, ó. Certo? Não sabe o cálculo mental ainda, não tem muita prática? Arma continha. E vão estudando, vão pegando essa prática pra poder resolver alguns cálculos mentalmente, certo? Que facilita bastante, né? Então, vocês entenderam isso aqui? Ótimo, né? Então agora vamos... Quero que vocês dêem uma olhadinha nos exemplos da página oitenta e um, certo? Dêem uma olhada, vejam as regras. Agora eu quero que vocês vão pausar o vídeo. Vocês vão dar uma pausa agora no vídeo. Pra resolver a página oitenta e dois, que é sobre expressões numéricas. Quando vocês terminarem, vocês vão voltar pro vídeo pra corrigir oitenta e dois. E eu também vou corrigir a setenta e nove, que foi a atividade de extra na aula passada. Ok? Conseguir compreender, tirar das dúvidas de vocês. Ótimo, né? Isso, pronto. Agora a tia vai apagar. Vê pausa no vídeo e voltem daqui a pouquinho, certo? Se vocês tiverem algumas dúvidas, né? Podem voltar no vídeo nas explicações. E vejam na página oitenta e os exemplos. E as regrinhas. Façam de acordo com as regras, certo? Porque senão o resultado final dá errado. Então vamos lá. Agora vamos fazer a atividade. A gente volta já. Pronto, voltamos com as correções. Primeiro vamos corrigir a atividade de extra pra página setenta e nove, que eu passei no vídeo da aula passada. Lembram? Pronto, fizeram? Pois abram aí nessa página. Vamos fazer a correção das três questões. Vamos lá. Na primeira diz assim. Emília pensou em um número. Desse número subtraiu o oito e obteve trinta e cinco. Ou seja, seria assim, né? Ela pensou em um número. Ela subtraiu desse número o oito e ela obteve trinta e cinco. Pra eu encontrar, no caso diminuendo, eu teria que fazer uma adição. Trinta e cinco mais oito, igual a quarenta e três. Então, em que número ela pensou? Quarenta e três. B. Explique a estratégia de cálculo que você usou. Aí você explica da forma que você pensou. Eu só coloquei aqui pra você ter uma noção, certo? Vejam aí se tá parecido. Então, utilizamos a operação inversa. No caso, a adição. Certo? Ok? Segunda. Joana fez quarenta e dois brigadeiros. Ela vendeu na parte da manhã vários brigadeiros. Agora ela tem dezoito brigadeiros. Quantos brigadeiros Joana vendeu? É só você fazer uma subtração. Quarenta e dois menos dezoito. Isso. Vinte e quatro. B. Como você pode conferir a resposta obtida? É só você fazer a adição. Fazendo a adição. Dezoito mais vinte e quatro. Você vai obter quantos? Porque ela tinha, né? Quarenta e dois. Isso mesmo. E a terceira diz assim. Clóvis subtraiu 1.234 de 2.975, obtendo como diferença 1.741. Temos aqui uma subtração, né? Use uma calculadora para saber se esse resultado está certo. Sem usar a tecla menos. Que é a tecla da subtração, né? O sinal de menos. Registre as teclas que você digitou. Vamos lá. Bom, vamos à resposta. O resultado está certo. Pois, digitando 1.741 mais 1.234, certo? No visor vai aparecer o quê? 2.975, que é o valor total. Ou seja, não utilizamos a tecla do menos, utilizamos só a adição. Essas duas parcelas e a tecla de adição. Então, nós vamos... Vai aparecer o quê? Então, o resultado está certo. Ok? Então, foi possível sim. Não utilizar a tecla menos para obter esse resultado. Ok? Deu certo? Ótimo. Então, agora vamos corrigir a página 82, certo? Pronto. Vejam aí as respostas. As respostas. Confiram. Se não der tempo, dá um... Congela a imagem, né? Para vocês fazerem... Para vocês conferirem. Certo? Então, vamos lá. Agora, página 82. Na página 82, referente ao conteúdo de hoje, nas expressões numéricas. Vamos ver aqui. Página 82. Primeira questão, letra A. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Vem na catinha. 23 mais 4 menos 5 é igual... Vem. 406 mais 24 menos 28 mais 150. Igual. Um bacinho. Olha, gente. Aqui está mostrando do jeito que eu expliquei a vocês. Passo a passo para resolver as expressões. Estão vendo? Nada... Se você precisar armar conta, não vai ter problema também, não. Certo? Mas tem que colocar assim, passo a passo. Bom, ele já está te orientando aqui, porque aí está sendo resolvido o primeiro. E a letra B, eu vou colocar aqui. 97 menos 18 mais 25 mais 13 igual... Aí fica 97 menos 18 mais... Deixa eu só adicionar aqui. Pronto. Vou ter aqui. Então, vamos lá. Aqui ele já está te dando um norte. Ele já está te mostrando o que é que você tem que resolver primeiro, ó. Nesse caso aqui. Aqui vai... Aqui está repetindo 5. Então, vai resolver primeiro isso aqui, ó. 23 mais 4. 27. 27 menos 5. 22. Ok? Deu certo aí? Ótimo. Aí aqui, ele repetiu tudo isso aqui, porque ele resolveu primeiro essa adição aqui, ó. 406 mais 24. Vai dar o quê? 430. Certo? Aí, bota aqui 430. Aí agora? Agora o que foi feito aqui? Repetir o 150, porque vai resolver primeiro esses dois, ó. 430 menos 28. O 150 está repetindo aqui, ó. Presta atenção, ó. Certo? Então, vamos lá, ó. O que não dá, ó. Pede aqui. Aqui fica 2, 0, 4. 402, ó. Ok? Mais 150. Dá para fazer de cabeça, né? 552. Olha aí. Estão acertando? Ótimo. Viu? É só você prestar atenção quais são os números que ele já está repetindo. Porque os números que se repetem, aí você já tem a ideia de quais são os que estão sendo resolvidos primeiro, né? Aqui nesse caso, ó. Parênteses primeiro. Aqui repetiu e resolve isso aqui, ó. Aqui dá para fazer de cabeça. Né? Vamos ver aqui. Ó. 3 mais 2, 5. 4 mais 6, 10. 105, né? 105. Aí vai ficar 216 menos 105. Que vai ser o quê? 111, né? A resposta? Isso mesmo. Isso. Agora a letra D. Aqui, então, o que resolveu primeiro, ó. Repetiu isso aqui. E vai resolver o parênteses. 25 mais 13. Vai dar 8. Vai dar 38, né? 38. Aí agora, vai resolver primeiro quem? A subtração, ó. Isso aqui, ó. Vamos dar aqui. Porque o 38 está repetindo aqui. 97 menos 18. Dá quanto? 79, né? É só você dar na continha, ó. 97 menos 18. Vamos dar. Isso aqui. Ficou 7. 9. Ó. Só conferir. Aí, 79 mais 38. 17. Vem 1, 8, 9, 10. São sempre 17, ó. Pronto. Só pra dar uma conferida. Certo? Certo? Sempre 17. Ok? Muito bem. Acertaram? Se não, apaga, corrija, preste atenção que errou, verifica os números, certo? Então, é dessa forma que se resolve. É só você ficar atento quais são os números que estão se repetindo. Se você ficar atento aos números que estão se repetindo, você já sabe o que está sendo resolvido para colocar nos espaços. Ok? Agora, a gente vai corrigir a segunda questão. Olha, a segunda e a terceira, nós vamos fazer duas expressões numéricas. São dois problemas que pedem expressões numéricas. Ok? Posso apagar, né? Como eu disse, qualquer coisa dá uma pausa pra ver. Certo? Vamos lá. Segunda questão. Segunda questão. Tem assim, eu vou ler o probleminha. Daniela levou 500 reais para o supermercado. Gastou 175 reais em produtos alimentícios e 280 reais em eletrodomésticos. Com quanto ela voltou para casa? Escreva uma expressão numérica que represente essa situação e depois resolva. Nós vamos usar parênteses, certo? Nessas expressões, nessas duas expressões. Então, vamos lá. Ela tinha 500 reais pelo valor total. Menos, né? Vamos abrir aqui o parênteses e colocar o que ela gastou. Ela gastou 175 mais 280. Veja. Agora vamos resolver isso aqui. Vamos repetir aqui o 500. Menos. Vamos somar esses dois, certo? 175 mais 280. 455, né? Agora a gente resolve esses dois aqui. 500 menos 455, ó. Ok? Tá vendo certo? Vamos dividir aqui, ó. Fica 4, 10, 4, fica 9 e aqui fica 10. 5, 9 menos 5, 4. 4 menos 4. Então, pronto. Pronto. Aí ficou minha pergunta. Fizemos a expressão. Usamos parênteses, certo? Onde a gente tem aqui duas operações. Uma subtração e uma adição, certo? Porque aqui foi o que ela gastou, certo? Por isso que tem uma adição aqui. Porque foi o que ela gastou, o dinheiro. Somamos isso para depois tirar do total. Ela tinha 500 reais. Aí, ela voltou com a resposta, né? Olha, é muito importante colocar as respostas. Viu as frases? Ela voltou com 45 reais, certo? Ótimo. Agora vamos para a outra expressão. Terceira questão. Vamos ver aqui, né? Estão acertando? Muito bem. Um florista recebeu oito centenas de rosas de várias cores. Já vendeu 350 rosas vermelhas e 118 amarelas. Quantas rosas ainda não restam? Escreva uma expressão numérica que represente essa situação e depois resolva. Pronto. Vai ser do mesmo jeito. Oito centenas. Uma centena é quanto? Isso, cem. Então, oito centenas é oito vezes cem. Muito bem. Oitocentas. Então, ele tinha oitocentas rosas, né? Que era o total. Então, dessas oitocentas, né? Vai ser tirado o que ele já vendeu. Então, a gente vai abrir aqui um parênteses e vai colocar 350 rosas vermelhas mais 118 rosas amarelas. Certo? O que foi que eu fiz aqui? Oitocentas é o total. E o que está aqui dentro do parênteses é o que ele vendeu. Por isso que está em destaque. Porque eu vou somar o que ele vendeu para depois tirar o total de rosas. Ok? Vamos lá. Oitocentas rosas, né? Oitocentas menos. Repita aqui. Aqui eu resolvo, ó. 350. Vou fazer de azul pra... 350 mais 118. Oito, seis, quatro. 468. Vou fazer de azul. 468, ok? E agora? Agora a gente vai subtrair isso aqui. 468 foram o total de rosas vendidas. Agora vamos tirar do total de rosas que ele tinha. Oitocentos... Vou fazer de azul. Pra ficar de... Pra não confundir, né? Menos 468, ó. Vamos pedir aqui a ajuda aqui. O oito. Uma centena aqui do oito. Fica sete. Aqui fica dez. Só que não dá. Fica nove. Aqui vem um. Dez. Dez menos oito. Dois. Nove menos seis. Três. Sete menos quatro. Três. Trezentos e trinta e dois, né? Ok? Minha pergunta. Quantas rosas ainda restam? Aí a resposta. Ainda... Ainda restam... Trezentos e trinta e duas. Rosas. Pronto. Olha aí. Acertaram? Ótimo. Parabéns. Se não, não fica triste. Veja de novo o que foi que deu errado. O que foi que vocês erraram, certo? Verifica as regras, certo? Dá uma verificada aí nas regrinhas. Pra ver o que foi que deu errado. Corrijam. É muito importante correção. E exercitem. Façam exercícios. Estudem, certo? Pegam um caderninho. Depois que vocês fizeram atividades. Vão estudar. Pegam um caderninho. Vão fazer expressões numéricas. Vão fazer contas de adição. De subtração. Certo? Pra praticar. Porque matemática tem que praticar. Tem que exercitar. Pra poder aprender a fazer matemática. Entendeu? Aprender a resolver as operações. Que elas são muito importantes. E elas estão com a gente no dia a dia. E as expressões numéricas. Elas fazem parte do nosso dia a dia. Certo? Muitas coisas que nós vamos fazer. Nós utilizamos. Certo? Então é isso. Espero que tenham compreendido. Que eu tenha explicado de forma clara. Pra vocês. E é isso meus amores. Até a próxima aula. Certo? E beijos pra vocês. E fiquem bem. Certo? Até o próximo vídeo. Beijos.